Eu tenho um reizinho. Malt, eu duvido que você tem um reizinho. Eu duvido. É mesmo? É mesmo? Eu duvido! Putz, ele tem um reizinho! Vai se juntar a mim, vai se juntar a mim. Não! Não vou me juntar! Não vou me juntar! Vai! Eu vou ver se tem uma bala aqui. Não tem nada! Caralho, tinha! Tinha! Malt! Não! Meu Deus! O que é isso? NÃO! Que coisa feia! O que é agora? É o Eyes? NÃO!